Este jogo é importantíssimo para nós, este jogo é chegar a Jamor, este jogo é chegar a um jogo que para mim é emblemático, em que eu tenho de transmitir aos jogadores, alguns deles até estrangeiros e do outro lado a mesma coisa, as equipas todas têm de transmitir que sentimento é este, é um sentimento de festa que se vive naquele último jogo da época e que é muito bom de se sentir e que nós não podemos perder a oportunidade, nós, quando eu digo nós, nós treinadores, nós jogadores, se tivermos essa oportunidade das mãos tem de ser agarrada, é uma equipa que tem melhorado os seus resultados, que tem uma organização diferente, que nos vai causar problemas por essa organização e portanto, e porque tem também, e se eu tivesse daquela lado, diria, é a última oportunidade que nós temos de poder chegar a Jamor e portanto, os jogos de futebol estão sempre em aberto e acredito que do outro lado se pense isso. Isto cada um mostra a sua vida, um deporte, um deporte, todas as equipas têm, cada um faz o seu trabalhinho, faz lá a sua vida descansado, eu faço a minha, isso não interessa para aquilo, para ter uma máxima para mim, quem caminha e se distrai às vezes com quem fala para os dados, não chega ao seu destino. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.